Olá, tudo bem? Eu sou o Rogério da RF Orquídeas e você está no nosso canal Cultivar Orquídeas é Fácil. Se você gostar desse vídeo, deixe um joinha e aproveite e já se inscreva no nosso canal para receber as notificações de novos vídeos. Vamos hoje falar sobre substrato, ou melhor, para sua Orquídea. Você sabe o que é um substrato? A definição de substrato é todo e qualquer material onde as raízes possam se fixar nele e assim poder absorver água e nutrientes da forma correta. Na natureza, as plantas não têm limites de crescimento de raízes. Elas podem crescer para onde elas necessitarem ou onde elas buscarem água. Imagine este vaso aqui, desta linda Catreia purpurata. É um vaso que tem uns 60 centímetros mais ou menos de diâmetro e uns 15 centímetros de altura. Essa planta, nós vamos falar em um outro vídeo sobre ela, ela tem muita raiz aqui, mas se ela estivesse na natureza, imagine quanta dessa raiz estaria esparramada pelas árvores. Então, o que nós queremos dizer sempre com substrato é que ele tem que ser muito bom para que contenha essas raízes dentro do vaso. O substrato também tem que ter uma característica que ele tem que ser excelente contra a decomposição. O substrato de orquídea que se decompõe muito rapidamente, você vai ter que trocar novamente sua orquídea de vaso. Isso dá trabalho e acaba tendo bastante estresse para a planta. É claro que para ter um resultado desta forma, não é só o substrato que depende. Vai depender de diversos outros fatores que nós vamos conversar durante vários vídeos que você vai assistir aqui no nosso canal. Agora vamos conhecer um pouco mais dos materiais que a gente utiliza para fazer o nosso substrato aqui na RF Orquídeas. Bem, vamos falar sobre substrato? Então vocês vão conhecer cada um deles que a gente usa aqui na RF Orquídeas. Nós vamos falar sobre a casca de pinos, fibra de coco, macadâmia, arroz carbonizado, carvão, pedra brita e pedra de rio. Agora nós vamos falar sobre cada um separadamente para você entender a importância de cada material que você vai utilizar para o melhor substrato para a sua Orquídea. Bem, o primeiro material que a gente utiliza e é o que hoje se acha com maior facilidade e com preço muito bom é casca de pinos. O pinos é uma conífera que veio dos Estados Unidos e do Canadá para ser plantado aqui no Brasil como madeira para papel e celulose e outros fins, né? Construções, etc. Todas as placas de compensado que você tem no Brasil são de casca de pinos e eucalipto. Mas em eucalipto a casca dele não serve para utilizar em Orquídeas. Então, casca de pinos é um material barato, de fácil obtenção, tá? É bem muito durável, dura realmente bastante tempo sem apodrecer. Ele tem uma boa absorção de água. O que é absorção? É a água que fica ao redor da casca de pinos, fica fixa aqui, né? Fica úmido por fora da casca de pinos, tá? Por dentro ele não vai absorver água, é só por fora, por isso que ele absorve. A absorção são outros materiais que fazem. Ele também tem uma característica interessante, que ele dá bastante arejamento no vaso. Ele não compacta o vaso. Por isso que é um material muito bem utilizado e com ótimos resultados. Uma coisa muito importante que você tem que perceber, e vocês estão vendo aqui, ó, tamanhos muito diversos, e eu deixei justamente nisso, para nós falarmos do vídeo, é que se a gente deixar em gramaturas muito diferentes o substrato, a absorção de água, a eração do substrato, a própria adubação que você faz, não fica com boa qualidade. Portanto, uma casca melhor de ser utilizada, são de tamanhos assim, de cerca de 2 centímetros, como eu estou mostrando aqui na minha mão. Bem uniforme. Imagina quando você coloca cascas muito diferentes, né? Não fica uniforme, não funciona muito bem. Um outro detalhe que vocês têm que utilizar, é a casca de pinos sem pó. Praticamente não tem pó nenhum, tá? E é só casca de pinos, não tem outro material aqui de pinos, né? E se você tem dúvidas se essa casca foi realmente limpa, esterilizada, eu sugiro que você pegue essa casca e coloque numa panela e ferva aí por uns 15 minutos. Uma vez só. Ferveu, deixou esfriar, cuidado para não se queimar, né? E você utiliza essa casca. Não precisa passar nenhum outro produto químico, nem qualquer outra coisa que alguém possa achar que isso vai tirar fungos e bactérias, etc. O grande problema da casca é justamente as sujidades, a terra que vem junto. É muito mais prejudicial que um eventual fungo ou bactéria que poderia vir. Mas nesse material seco isso não acontece, ok? Eu vou mostrar também uma outra casca de pinos diferente para você. Esta casca de pinos aqui é muito fina, ó. Ela vai entupir, esse pó todo que tem aqui vai entupir as raízes das suas orquídeas. Então não utilize casca de pinos assim fininha, não. Olha quanta sujidade tem nisso aqui. Você não vai conseguir limpar e se utilizar isso, ela vai compactar dentro do vaso. Então isso aqui está errado, tá? Não use isso aí. É apenas um exemplo do que você não deve utilizar. Um outro material que é utilizado, que nós utilizamos, são as fibras de coco, tá? Fibra de coco é um material de fácil obtenção, de um preço relativamente barato, porque hoje temos centenas de milhares de hectares com cultivo de coco, para obtenção de água de coco e outros materiais provenientes do coco. Essa aqui é um material feito que a gente chama de chips. São pedaços mais ou menos de um centímetro, centímetro e meio, né? São bastante uniformes, é bastante uniforme esse material. E o que ele tem de diferente a fibra de coco? É um material que, esse aqui, vem sem pó, vem limpinho, né? Um material limpo, sem pó, sem sementes, de qualquer outra coisa, né? Ele absorve muito bem a água, né? Por causa dessas fibras aqui, a água vai entrar na fibra e vai ficar aqui na fibra. E quando a planta necessita, né? Ela vai buscar essa água e a água vai se esparramando no seu substrato, tá? Ele não mantém uma grande umidade no substrato, não vai ficar assim, compactado e cheio d'água. Ele absorve a água e vai soltando essa água mais lentamente, tá? Uma forma de você usar é não compactar demais, né? Na hora de plantar não deixar muito compactado. E ele também, desta forma aqui, ó, não compacta. Então, dá pra usar tranquilamente. Um outro tipo de fibra que nós utilizamos nas mudas de orquídeas que tiramos do laboratório é essa aqui, ó. É um material fibroso, tá? É... que mantém uma boa umidade, né? Lembrando que nós estamos em campo largo, pertinho de Curitiba. Nós estamos a 980 metros de altitude aqui em casa, tá? A umidade relativa é maior do que muitos outros lugares. Então, se eu utilizar uma fibra ou qualquer outro material que mantenha muito úmido o nosso substrato, nós podemos ter vários problemas, principalmente no inverno, tá? Você pode misturar também essa fibra aqui, porque ela vai manter mais úmido o seu substrato em locais mais quentes ou então para plantas que necessitam mais água. Eu vou mostrar pra vocês também como ela fica na nossa bandeja plantadinha. Vou lá buscar uma bandeja. Então, aqui tá a nossa fibra, essa fibra aqui, que foi plantada. Essas plantas foram replantadas há cerca de dois meses aqui. E você pode ver, ó. Aqui foi irrigado ontem, então já tem menos água e as raízes estão branquinhas, estão bonitas. Ela tá começando a mexer a raiz, tá? Em dois meses a planta tá mostrando raiz. Vou colocar de volta aqui, né? Veja bem, ó. Tá firme, né? Eu fiz um pouquinho de força pra tirar. Já está mexendo melhor ainda as raízes, ó. É uma boa fibra. Eu gosto muito de usar esse tipo de fibra nesse material e em outras misturas onde a gente precisa um pouco mais de umidade. Outro material que eu gosto de utilizar são as cascas de noz macadâmia. Eu gosto dela porque ela mantém arejado o vaso e, como eu falei pra vocês, nós estamos num lugar mais frio. Então, eu preciso tomar muito cuidado com o umidade no inverno, principalmente no inverno. Aqui a variação da temperatura também é muito grande, né? Todos os dias tem variação de temperatura e as nossas noites são mais frias sempre. Ela é interessante misturada. Já fiz teste também só com carvão ou só com casca de macadâmia. Ela não fica muito firme quando você planta a planta no vaso. Por isso que a gente utiliza outros materiais também. Em questão da água, da absorção de água e a absorção. Aqui também. Ela não vai absorver água nenhuma. Fica umidade por fora. Talvez alguma casquinha fique nessa forma lá dentro do vaso e mantenha um pouquinho mais de água. Mas isso também não vai influenciar. Gosto muito dela. O único problema, para a maioria das pessoas, vai ser a obtenção a um preço razoável. E o transporte dela também encarece porque é uma casca bastante pesada. Ok? Essa aqui, para quem não conhece, é casca de arroz carbonizada. É a casca do nosso arroz do dia a dia. Que é feito um processo de carbonização, né? Ou transformar quase em carvão, mas não é carvão ainda. É um material interessante de ser utilizado. Atualmente, junto com as fibras de coco, é muito utilizado nos chamados slabs. Que são pacotes plásticos, onde são feitos furos para o plantio de morango, tomate e outros produtos da agricultura. O problema dela, que ela não segura nada de umidade. É uma casca que faz um bom volume, principalmente com um substrato mais fino aqui, de fibra de coco. Ele faria um volume interessante, só que não mantém muito seco o material. Então, você tem que tomar bastante cuidado. É um material fácil de achar, relativamente barato. Mas, tome cuidado, porque ele mantém seco. Tem algumas propriedades de sílica, mas não vamos entrar hoje nesse assunto. Porque esse é um material bastante fácil de encontrar. O próximo material que eu quero apresentar para vocês, é o carvão. Carvão vegetal. É exatamente o mesmo que você compra para fazer o seu churrasco. Esse aqui, são apenas partículas menores, né? De carvão que sobra na carvoaria, que nós adquirimos como resíduo. Ele vem assim, sem pó. Não tem pó no carvão. Você deve utilizar, se for utilizar carvão, este é assim, ó. No mesmo tamanho das partículas do material que você utilizar. E sem carvão ter sido utilizado. O carvão que vai para a churrasqueira, não vai sobrar. Ele vai virar cinza. E o pouco que sobra, vai ter gordura e sais. E isso não serve. E uma outra coisa que ninguém vai querer fazer, é lavar carvão. Isso é desnecessário. Importante, é isso aqui, ó. Veja bem. Isso é um pedaço grande de carvão, que se eu deixar junto na mistura, no nosso substrato, não vai dar certo. Assim como já mencionei com a casca de pinos, ele não vai dar muito certo, não. Fica muito grande, muito pequeno. Lembrando que orquídeas não nascem em carvão. A gente utiliza o carvão com a forma até de baratear o substrato, de fazer volume. E o carvão também é interessante que ele absorve um pouco mais de água até que a nossa fibra de coco. O carvão, além de absorver um pouco mais de água, é claro que ele não vai apodrecer. Não precisa ser lavado, não precisa ser feito nada de diferente, porque é um material totalmente inerte. É de fácil obtenção e grande durabilidade. Bem, você não consegue carvão nesse tamanho? Quando você comprar um saco de carvão, utilize os pedaços maiores para fazer o churrasco, e os menores você pega com um martelo ou um pedaço de madeira, você tritura e só separa do pó. Está pronto o seu carvão para ser misturado em substrato. Só no carvão é muito complexo de cultivar uma planta. Bom, o próximo material que a gente utiliza, mas com muita parcimônia, porque o problema de usar pedra brita, ou aqui no caso pedra de rio, que isso aqui é de extração de areia, é a sobra da areia, é a partícula grande de areia, é o peso no vaso. Se você utilizar só pedra brita, vai ficar muito pesado o seu vaso, e aí você tem que fazer uma bancada bastante resistente para colocar esses vasos em cima, ou se você for pendurar esses vasos, mais resistente ainda tem que ser a sua estufa. O que a pedra faz? Bem, ela faz volume, dá mais equilíbrio no seu vaso, dá para usar só no fundo, uma camadinha aí de um centímetro e meio, pode ser usada pedra de rio, nesse caso funciona da mesma forma, não tem diferença nenhuma, ambas ficam apenas com umidade por fora da pedra, porque vocês sabem muito bem que não dá para tirar a água que está dentro da pedra, se é que tem água aí, a pedra na água, nós utilizamos com um pouco de mistura. Meus amigos, esse vídeo nós vamos finalizar aqui, depois de mostrar o material que a gente utiliza, no próximo vídeo, semana que vem, vocês já vão conhecer o nosso substrato, as proporções que a gente mistura, como que a gente faz esse substrato, a importância dele. Estão todos convidados no nosso canal, cultivar arquídeas é fácil. Um grande abraço, e até semana que vem.